Salmo 128 O pai gostava desse salmo Toda vez que tem reunião de família, eu me lia ele 128 Vamos fazer o culto doméstico Esse aqui foi o ensinamento que o nosso pai deixou Às vezes a gente falha muito Às vezes não, sempre quase Falha né, mas a gente sempre tenta Reparar E nós vamos orar Agradecendo a Deus por esse momento Pedindo a Deus por um bom parto Da ONG Eu sei que o Senhor já está Procedendo tudo Amém E o Iggy vai orar Nós vamos orar Nós vamos orar em nome de Jesus Nós vamos orar em nome de Jesus Nós vamos orar em nome de Jesus Colocamos todos que vão estar hoje Fazendo essa cirurgia Trazendo nosso bebê nas tuas mãos Eu estou lá Eu estou lá Eu estou lá Eu estou lá Nós não apenas confiamos em ti Mas sabemos que tu está conosco em todos os momentos Em nome de Jesus Amém? Amém Glória a Deus Eu vou ler o Salmo 128 E vocês vão acompanhar Que diz assim Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Do trabalho de tuas mãos comderás Feliz serás E tu lhe dirás bem Tua esposa no interior Na tua casa será como a videira frutífera Teus filhos como o Reventos da Oliveira A roda da tua mesa Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoe desde esse ano Para que veja a prosperidade em Jerusalém Durante os dias da tua vida Veja os filhos de teus filhos Pai sobre Israel E aqui eu vejo o temor de Deus dentro desse lado E eu sei que eles virão no futuro Ver o filhinho aqui ao redor dessa mesa Participando do pão espiritual e do pão material Espiritual é a palavra de Deus E material é o que nos alimenta a nossa matéria E que o Senhor seja contigo Não temas Amém Porque o que Ele prometeu Ele cumpre Ele não faz com metade Então é só confiar Na hora que você estiver naquele quarto de cirurgia Você não vai lembrar de nada De nenhum temor Amém Vai lembrar somente da grandeza de Deus Amém E quando você colocar o seu filhinho no colo É só bênção É só alegria É só agradecer Amém 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 Eu sempre marco minha Bíblia quando eu leio Eu escolhi um salmo que eu já li ele Deixa eu ver Um, duas, três, quatro vezes Assim em momentos difíceis Amém Amém Em 2007 Eu li esse salmo E eu escrevi assim E eu escrevi assim Meu coração chorava Mas Deus me consolou Em 2008 Em 2008 Eu li esse salmo de novo Eu coloquei assim Eu li de novo esse salmo E eu senti que Deus está consolando meu coração Eu não lembro os momentos porque eu vivi Mas eu escrevia Eu escrevia Em 2014 Eu escrevia Eu escrevi de novo Eu coloquei assim Deus me deu em 2014 Eu sei que ele me consola novamente E agora Eu vou escrever em 2023 Que eu li de novo esse salmo Eu escrevi aqui Se tu vê Os motivos e as datas Então muito obrigada Ah, eu vou chorar Não, não vai chorar Já estou Isso faz parte também Quando a gente vê a grandeza de Deus Nosso coração se enche de alegria Em 2014 Eu já estava na Noruega Eu coloquei aqui Rasta Noruega Que era onde a gente morava Então teve algum momento difícil em 2014 Que eu li esse salmo E eu anotei Amém Amém Vamos orar Vamos orar Pai querido Deus eterno Amém Grandioso és tu Senhor Nosso meio Pão grande As tuas maravilhas Senhor Para conosco meu Pai Obrigado por estar Meu Deus aqui Meu Pai Na casa dos teus filhos Meu Pai Gozando também Meu Deus Dessa mesma alegria Que está nos teus corações Meu Pai Tendo este prazer Meu Pai E ver Senhor Filho da tua filha Meu Pai Filho da promessa O qual Senhor Ela pensou muitas vezes Senhor Que não viria E quando ela descansou em ti Senhor Esta criança vem Meu Pai Obrigada Senhor Que esta criança Meu Deus venha cada dia Senhor Alegra este lado Alegra estes corações Meu Pai Sei com tua filha Mais uma vez nós te pedimos Esteja ali meu Deus No controle de tudo meu Pai Eu sei que tu já está ali meu Pai Preparando Cada médico Cada enfermeira Senhor Amém 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 Esta minha oração Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Eu te agradeço Pai Por tudo que o Senhor já fez Amém Tudo que o Senhor está fazendo E tudo que o Senhor ainda fará Eu apenas te agradeço Deus Te agradeço Te agradeço Por tudo Em nome de Jesus Amém Amém É tão cedo Que o carro da Nelly ainda não passou gente E nós vamos de táxi Porque Porque ele vai passar o dia lá comigo Possivelmente a noite O estacionamento do hospital É pago Então não da para o carro ficar o dia todo lá Vou entrar no táxi Lá eu falo com vocês Estou me sentindo quase Que assim Só tem eu Que eu estou vindo abrir o hospital Que está vazio Olha gente Vazio 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 A porta estava fechada Eu liguei Aí o Tipo o vigia Abriu Primeira pessoa As primeiras pessoas Claro que as outras alas estão funcionando Mas Aqui na recepção Foi a gente que abriu Vamos lá Para a nossa Nossa ala Nos preparar Para receber nosso filho A mala fica aqui Olha Com o casaco Aí você fecha aqui Vou mostrar para vocês Bem rapidinho Como que é aqui dentro O quarto que vou ficar antes O Hegelo sentou ali Aí aqui fecha essa porta Ali lugar para beber Pia Computador para o médico Hegelinho Sim Tá nervoso? Um pouco Eu também Nós dois ficamos sempre perguntando Quem está nervoso Ali eu vi que são documentos com os meus dados Cama para acompanhante Cama para acompanhante Cama que eu vou ficar Aqui minha espia Aqui né Um banheiro Que Ela falou que eu tenho que tomar banho agora Eu já tomei banho em casa Mas tem um produto especial aqui Eu tenho que lavar todo o cabelo Todo o corpo Para não levar nenhuma bactéria Que é o que eu vou fazer agora E aí Aqui eles já me deram Toalhas Roupão Tem um roupão aqui embaixo E A roupa do hospital Que é essa aqui ó Então eu vou me preparar Tomar banho Porque depois que eu terminar Eu tenho que ligar aqui Para elas virem me pegar E agora São olha Seis e trinta e cinco Da manhã Da manhã Então o quarto É esse Vamos lá Começar o tcha-tcha-tcha Preparar para receber nosso neném Yes, yes, yes Ontem eu estava pensando em arrumar meu cabelo Para eu vir com o cabelo escovado Leiga né gente Não sabe das coisas Para eu ficar com o cabelo sempre arrumadinho Sabe? Porque o cabelo cacheado olha Cheguei aqui é sério Eu tenho que lavar tudo Lavar o cabelo com esse produto aí Para remover bactérias Olha Ficou tudo espigado Foi para ver Então Concluímos que O hospital da Noruega Não é lugar para você Estar luxo Aí quem fala assim Estar luxo Não é lugar para você Ostentar a beleza Tem que limpar Sem nada de produto Eu lavei o cabelo Hidratei o corpo Chegou aqui ela disse Tirar tudo Eu vi essa cama aqui gente ó Eu falei que era a cama do acompanhante Eu vi errado É uma cama que ela levanta assim E ela diz que esse quarto aqui É o quarto de preparação cirúrgica Que depois você muda para outro quarto Que aí fica sendo o seu quarto Sabe? Então Eu já Dez para as sete Já tomei banho E Já vou ligar para elas Dendo que eu terminei Nem vestir roupão Porque já me sequei Já coloquei o pijama Do hospital Então já estou pronta Para avisar elas Que estou pronta Deixa eu ligar aqui Vem se Vou fazer o pijama Tão para ela Vamos ver Tão para as seis Ai, meu amor Ai, meu amor Vem comê, meu filho Já dá, já dá Ai, meu amor A mamãe tá aqui com você Olha, gente Acabei de encontrar o meu filho Tá aqui comigo Finalmente nos encontramos Cheguei, gente Tô aqui no colo da minha mamãe Minha mamãe tá chorando Agradecendo minha vida Deitar aqui no colo da minha mamãe Ai Deus é maravilhoso Deus é incrível, grandioso Único, perfeito Eu finalmente tô com meu filho nos braços Eu tô bem, ele tá bem Ele só ficou com um pouquinho de água no pulmão dele Aí ele tá tendo uma ajuda aqui pra respirar Mas nada grave Agora elas colocaram ele aqui pra gente ter esse contato, né Pele na pele E quando eu falei, ele ficou aqui meio que respondendo Não é, meu amor? Não é? A mamãe tá aqui com você, meu filho A mamãe tá aqui Seja bem-vindo Seja bem-vindo Que Deus te abençoe Eu te consagro com saúde Com amor Sabedoria Sabedoria Gratidão Honestidade Muito, 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 muito amor Em nome de Jesus Não sei como que tá a questão do ângulo aí na câmera Porque aqui eu não tenho um lugar exato assim Que dê certinho pra eu colocar a câmera Eu coloquei ela em cima do andador Que tá me ajudando a caminhar Me apoiar pra eu caminhar Pra eu falar com vocês Ai Tô assim, gente Tô no raio E esse ai é um monte de coisas Que eu vou tentar colocar aqui nessa parte desse vídeo Esse vídeo não é exatamente um relato de parto, né Eu não tô contando pra vocês exatamente como que foi o parto A experiência Mas mostrando pra vocês um pouco de como foi na prática, né Tá vindo um soluço aqui Minha voz ficou meio coisada Eu estou agora nessa parte do vídeo No terceiro dia Porque eu tô aqui no hospital Tem três dias que o nosso bebê nasceu Nosso filho nasceu E eu mostrei pra vocês, né Logo que ele nasceu Que ele tava com um capacete Cheio de tubinho E assim Aquele momento ali Eu tava emocionada Por finalmente ter o meu filho nos meus braços Vou chorar Não posso chorar, gente Porque quando eu choro Eu fico super Balança a barriga Dói, sabe Então eu vou tentar segurar Foi um momento único, assim Pra mim Ter o meu filho nos meus braços Mas eu fiquei preocupada Quando o médico falou pra mim Pra gente, né Ele tava comigo Tô penteando meu cabelo Gente, eu tomei um banho Três dias depois Que eu vim lavar meu cabelo Eu tomei banho nesses dias todos Banho norueguês Que elas limpam você com paninho Em cima da cama mesmo Eu não conseguia ficar em pé Eu ficava tonta Quando eu ficava em pé Aí elas me limpavam Mas assim, banho eu sozinha Lavando, escovando Escovando Esfregando Foi hoje Três dias depois Então eu tive tipo aceio, sabe Mas banho assim Eu fiz hoje E aí Quando o médico falou Deixa eu ver se eu consigo tirar Essa maçaroca aqui Menina Quando o médico falou Que o bebê tava com água no pulmão Eu fiquei muito preocupada Gente Eu trouxe um pente muito fininho Não é apropriado pra cabelo cacheado Esqueci das minhas escovas Então eu vou tentar Abrir a maçaroca aqui Primeiro com os dedos Depois passar o pente Se não quebra tudo Eu fiquei muito tensa, sabe Fiquei muito preocupada Eu não contei Acho que em nenhum momento do vídeo ainda Mas eu vou fazer Caso eu venha fazer O relato de parto Meu parto em si Foi muito, muito, muito Muito tranquilo Meu Deus Como me surpreendeu Muito tranquilo Mas ele foi cesáreo E aí A recuperação Me pegou, minha gente A recuperação desses três Perdi, não foi brinquedo não Tanto que eu nem peguei câmera aqui Porque eu tava sem Ó, enganchada Tava sem condições Meu Deus A minha recuperação Ela foi Bem Como que eu vou falar Não vou dizer difícil, né Pra não assustar ninguém Mas assim Eu nunca fiz É uma cirurgia grande, gente Você corta ali E eu já tenho a questão De sobrepesos Doenças paralelas Sabe Tem N motivos O qual foi cesáreo Que eu posso falar isso Com vocês depois E aí a recuperação Ela tá sendo lenta Mas graças a Deus Hoje três dias Tipo Eu consegui Sentar ali Na cadeirinha que eles põem Pra gente tomar banho Levantei com ajuda Tenho levantado com ajuda Mas Consegui tomar banho Me esfregar Lavar meu cabelo Foi assim É uma manhã, né Agora de manhã Uma sensação muito positiva E aí O bebê Ele Graças a Deus Graças a Deus Meu filho é muito guerreirinho Gente Tá reagindo muito bem Hoje Ele já tá sem Sem aquela Que ele tava com Um capacetinho Capacetezinho Não sei o diminutivo De capacete Mas não Não tem relevância, né Ele tava com capacete E um tubo Bem grosso, sabe Pra ajudar ele a respirar Aí ontem à noite Quando eu tava lá com ele Ele já tava com mais fininho Sem capacete Começou a abrir o olhinho Porque eu não tinha visto O rosto dele O rosto dele cheio de De coisa De De Esse aqui que é o meu nome? Esse paladrapo Coisas pra segurar O aparelho no rosto Capacete Então assim Eu não tinha visto O rosto dele, sabe Sem nada Eu quero ver o rosto Do meu filho Eu não consegui pegar ele Aqui na hora do parto Na hora que ele nasceu, né Porque o médico falou A gente tem que levar ele rápido Pra ele conseguir A ajuda da respiração A gente traz ele Pra você depois Então eu só ouvi O chorinho dele Sabe Quando tiraram ele Eu só ouvi ele chorar Ai Tem que segurar E aí eu já comecei A chorar lá O Hegel também Eu falei assim Eu quero ver meu filho Eu quero sentir o meu filho Só que ele precisava De ajuda Urgente E já levaram ele E eu continuei lá Pra terminar o processo Da cesárea E aí ele nasceu Acho que foi 8h52 Ou foi 9h52 Tá anotado Eu não lembro Mas eu vim Encontrar com ele Aquela hora que eu mostrei Pra vocês Já eram quase 3h da tarde Então essas horas todas Eu fiquei assim Imaginando O que estivesse acontecendo Com o meu filho O Hegel O Hegel foi com ele O Hegel foi com ele Pra limpar Pra levar pra A aula de intensivo Mas aí eu fiquei sem notícias Assim Eu não tinha notícia Através do Hegel Eu não tinha telefone comigo Eu não tinha nada E as horas E as horas assim Foram passando Lentamente Sabe E eu Nesse horário Eu fui pra Que eles chamam de Área de Observação Pra você ir Tirando a Anestesia Saindo do seu corpo Também foi muito Tranquilo Isso muito Muito tranquilo Quando a anestesia Passou Eu tava bem Tava bem mesmo Fui lá Ver ele e tudo Mas depois As próximas horas Até agora Terceiro dia Eu Eu fiquei assim Meia coisada Mas eu recebi A ajuda necessária Que eles estão assim Meu Deus Obrigado Senhor Eles são muito Que nem os noruegueses Dizem assim Flink Que é tipo Você é muito bom No que você faz Sabe E eles são São muito bons Profissionais excelentes E aí agora Eu tomei um banho Consegui sentar Nunca tava conseguindo Sentar Recebi ajuda Tem Aí a câmera Ela tá em cima De um mandador Vou deixar a imagem Pra vocês Eu tô usando Isso pra me locomover Mas quando eu vou Lá pra área do bebê Pra aula intensiva Eu vou na cama Porque Eu não consigo Ficar muito tempo Sentada Nem muito tempo Em pé Mas deitada Eu consigo muito E aí eu quero Ficar lá tipo O dia todo Com ele Sabe Às vezes Ele vai pra caminha Dele E eu fico Do lado Só olhando Mas tô lá Então esse já é o meu plano Agora de manhã Eu vou Terminar esse cabelo aqui Que eu parei Vou comer alguma coisa Agora são 6 horas da manhã Não consegui dormir Mais que isso Acho que eu acordei Era umas 5 e 10 Mais ou menos Aí eu já Pedi ajuda Pra tomar banho Elas me ajudaram E daqui a pouco E daqui a pouco Eu vou só comer Daqui a pouco não Agora Deixa eu olhar aqui Na lente Como é que eu tô Pedindo esse cabelo Eu vou só Tomar alguma coisinha De café da manhã E eu vou pra lá Não vou passar Lá em casa A medida que eu for reagindo Eu também vou melhorando Mas ainda não tem previsão De alta não Gente Eu vou ficar aqui uns dias Se não por mim E por ele Aí minha irmã Tá em casa Se recuperando Dessa gripe E parece que eu Terminei esse lado Do cabelo E esse é o Update do momento Orem aí por nós Nossa recuperação Recuperação do meu filho Eu tô otimista Que já deu tudo certo Em nome de Jesus Mas mãe né Você se preocupa Assim mesmo Você se preocupa Então é isso Que eu vou fazer agora Vou terminar esse cabelo aqui E vou pra lá Ficar com o meu neném Acordar ele Ele deve estar acordada Acompanhar ele Aí no decorrer do dia Gente Eu sou muito lindo Ele é lindo demais Meu Deus É o meu filho Gente Eu olho pra ele Falo Senhor Não acredito Tu me deu esse bebê Ele é muito fofo Eu tô assim Nas nuvens Mesmo tendo Aquela onda De preocupação Dores minhas Física Doa aqui dentro Saber que Ele tão pequenininho Tão inocente Tá Com dificuldade Pra respirar Assim Tem as preocupações As caixinhas Da preocupação Do medo Sabe Mas a alegria E a gratidão Por finalmente Ter o meu filho comigo É muito maior Muito maior Então quando eu penso Em chorar E me entristecer E me preocupar Eu falo Senhor Obrigada Meu filho tá comigo Senhor Eu sei que tu tá com a gente Tá cuidando da gente Com as tuas próprias mãos Eu sei que Vai dar tudo certo Porque Esse filho é promessa E cumprimento Das tuas palavras Na minha vida Então eu não vou Nenhum momento Duvidar Do teu agir É isso que eu falo pra Deus Eu creio Eu creio Em nome de Jesus Que já já Nós vamos estar em casa É isso Quero me emocionar Quero me emocionar Mas não posso Então eu respiro Olho pro lado Dou uma segurada Que nessa fase Não me faz bem chorar não Preciso Quero E vou ficar bem Pra cuidar do meu filho Então ele que tá me dando força Sabe Hoje de manhã Quando eu abri os meus olhos Eu falei É pelo meu filho Vou me levantar Vou tomar um banho Vou ver aqui O que que tá doendo O que que não tá Vou falar com as enfermeiras Vou pedir ajuda Vou orar E vou continuar confiando Num Deus que Não deixa Suas obras Sem terminar Meu filho É resposta de oração E eu tenho certeza Que Deus tá aqui com a gente Cuidando da gente Com as próprias mãos Como eu disse E aí eu quis Dar esse update Pra vocês Tá bom Devo ter falado muito Gente Eu vi aqui Que eu já falei Mais de 14 minutos Mas é isso Eu vou ficar com ele E a gente Vai se falando No decorrer dos dias Combinado Horem por mais Muito obrigada Desde já E aí E aí E aí E aí E aí